Olá, pessoas lindas e encantadoras dessa rádio maravilhosa! Deu até calor aqui nessa introdução incrível! Ai, gente, como eu tô feliz de estar aqui hoje com vocês! Ai, rádio é tão gostoso pra mim, rádio é uma delícia pra mim, rádio é uma maravilha pra mim! Como eu gosto de estar aqui um dia na minha vida... Tava até conversando agora com o Gilberto Bacaro aqui na... Por isso que eu demorei pra entrar, viu, gente? Ficou tocando a introdução aí da música há bastante tempo e o Doni, que acabou de deixar aqui o aquário de ser rendido aqui pelo Jean, ele falou assim pra mim, 20 segundos pra entrar no programa! Por quê? Porque eu tava lá fora conversando com o meu amigo Gilberto Bacaro antes de entrar no ar, e até ele falou Nossa, Vini, o teu Exu tá aqui do meu lado Tirando alguma coisa de mim Puxa, pode ser que esteja aí mesmo o Assírios, né? O Assírios pode ser que esteja aí mesmo Aí eu dei uma apertinha assim na minha evidência E realmente existia presença, né? E foi o Assírios que me colocou aqui na rádio Olha que bonito! Foi ele que queria aqui vir conversar com vocês, falar com vocês Ele sempre tá comigo, né? Me intuindo, já que ele pode Ele tem essa permissão, né? Do universo de ir em tudo quanto é canto comigo, né? E tava aqui, né? Tá aqui comigo, fazendo sempre esse programa E ele me colocou pra rádio E é muito interessante que os primeiros sinais que ele trouxe Pra mim foi de vontade, de desejo Ele me deu um desejinho Ele falou assim Ai, que vontade de rádio Simples Fácil Orgânico Vontade Segundo o desejinho foi me trazer Um vitíligo na garganta Bem no pescoço Me avisando Ô, faz rádio! Aí, né? A gente não tem como fugir E o universo é assim A vida avisa simples Depois, ela avisa pesado Depois, ela faz uma confusão com você É sempre assim E hoje Também conversando com meu amigo Jean aqui na frente Ah, tô procurando aqui tema do programa E me deu uma vontade De falar disso É você que faz É você que faz as coisas Você que faz as coisas do mundo Não fica esperando Não fica esperando Que os astros se aliem Ou Que alguém Venha te resgatar Você sabe que esse resgate Que às vezes a gente fica esperando Muitas vezes a gente coloca muita fé Na religião A gente coloca muita fé Nas questões externas A nós Nos amigos Que entendem um pouquinho mais do que a gente Em quem Como eu aqui na Vibe Mundial Ou os outros comunicadores da Vibe Mundial Na cartomante Nessas pessoas Às vezes a gente coloca muita expectativa Sendo que todos eles vão falar pra você É você que faz Até remédio é assim, não é? Você toma lá o remédinho Mas é o seu corpo que tem que se curar O remédio vai te auxiliar ao seu corpo A curar O remédio vai auxiliar O seu corpo a se refazer Ele é um auxílio para que o seu corpo faça Então, da mesma forma É você que tem que fazer É você Que tem que se colocar É você Que tem que se pôr É você Que tem que fazer a coisa acontecer Estar aberto para receber a informação do universo Estar aberto para receber Os milagres da vida É você Sabe que isso é muito comum? O milagre, ele acontece Você vai e pede para o universo Ah, eu quero que esse negócio se resolva O universo vai lá e coloca todas as condições Para que você resolva Só que aí você olha e não reconhece o milagre Porque você está esperando ele de outra forma Ou você está mimado Esperando que algo superior a você faça por você E não é assim O superior só vai te avisar Como o Assírios avisava para mim Por vontade Por um desejinho Ai, mas eu nem tenho condição de ir para a rádio Quem sou eu para ir para a rádio Aí eu ficava cego Dos caminhos que já estavam abertos para mim Aos caminhos que já existiam na minha existência Até a minha amizade com a Miriam Aqui de mais de 18 anos Mais, mais, mais de 18 anos Mais de 20 anos Mais de 20 anos que eu conheço a Miriam aqui da rádio Pelo amor de Deus Como assim os meus caminhos não estavam abertos? Não, não estava Por quê? Porque eu que estava fechando os meus caminhos E quanto que eu percebo Vou falar baixinho Para não expor ninguém, tá? Vou falar bem baixinho aqui no ouvidinho Quanto que eu vejo aqui, gente De gente Esperando Que o comunicador Faça um milagre por você E o comunicador vai lá Com todo o seu amor Te passa a bênção Te passa o caminho Te orienta E você faz o quê? Ai, falei com ele E não resolveu nada Também Te passaram um banho E você fez sem fé? Te passaram Uma atitude E você não colocou de corpo inteiro É você que vai fazer Não é a gente Não é Não existe isso Do universo fazer por você 90% De toda A glória alcançada É do universo sim É do ambiente É da coisa É da própria força do universo É, o universo faz Mas se não tiver os seus 10% Gente, alinhado Dá errado Dá ruim Você vai lá Ai, eu preciso Conseguir emprego Ai, isso já aconteceu comigo, gente É o que precisa de emprego Eu preciso trabalhar E ai, você faz a fé E ai a pessoa vai na entrevista de emprego Assim, ó Com medo Morrendo de medo Vibrando pro universo Que ela não vai conseguir Vibrando pro universo Que não vai dar certo Ai faz uma entrevista de emprego Não dá certo Ela já fala que aquele negócio Não deu certo Ela faz uma entrevista de emprego E já acha que não deu certo Já acha que não prestou pra nada Já desvalida aquilo o quê? Já volta pro negativo de novo Ah, como isso acontece Gente, como eu fico P da vida Pra não falar a palavra ruim aqui Com isso É você que faz seu destino Você tá nessa situação há quanto tempo? Eu tô numa situação aí, gente Terrível também, tá? Eu me incluo aí com vocês, tá? Esperando que lá do alto Lá do céu Lá Me mande uma bolsa cheia de dinheiro Sabe como que é, né? É assim É? É, é É normal Normal E muitas vezes Essas coisas acontecem É, é, é É, é É o universo Ele tá trabalhando Tá te avisando Tá te orientando Pessoas estão te orientando Pessoas estão te Pondo no teu melhor Pessoas estão te colocando no teu melhor O universo te avisa E nós Tudo surdo a ouvir E nós tudo cego a ver Porque não é exatamente Daquele jeitinho Que eu queria Não era daquele jeitinho Que eu esperava Não era daquele jeitinho Que eu tava Torcendo pra que fosse Não é daquele jeitinho Que eu Não, vai dar trabalho Aí chegou pra mim Mas vai dar trabalho Eu sempre conto uma historinha Que é muito legal, né? Tudo que eu peço pro universo O universo me dá Tudo Tudo, 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 tudo Teve um dia da minha vida Que eu fiquei espantado comigo Eu queria Quem já foi lá no Alma da Alma Sabe O Alma da Alma é gigantesco O Alma da Alma é uma coisa assim Monstruosa de grande O Alma é uma coisa assim Linda Aí Eu tava olhando ele E ele não tinha repartição Nenhuma repartição Ele era todo aberto Um galpãozão aberto Aí eu falei Ah, eu queria umas paredes Eu queria aqui Fazer uma repartição Fazer uma salinha de estar Né? Antes de entrar no evento Né? Duas Duas areazinhas diferentes Assim Ah, eu queria também Dividir com uma forma Meio lírica, né? Uma coisa assim Mais Mais fofinha, né? Que não fosse Né? E eu queria também Uma arquibancada Pra poder colocar a turma Pra quem senta muito no fundo Né? Ficar mais alto Ah, eu queria assim Pedir pro universo Ah, aí lá no espaço Do Luiz Gasparetto Tudo Que eu pedi Foi me dado Tudo Que eu pedi Foi me dado Ele tinha uma escadaria Muito velha Muito antiga Uma escadaria Eu olhei pra uma escadaria Que dava um caminhão De escada Tá, gente? Foi um caminhão De escada Aqueles caminhãozão Grande Era um caminhãozão De escada Pesada Um zarco Um zarco De isopor Grandes Não sabia Não sabia o que fazer Mas ele me deu Ah, mas eu tive trabalho Pra arrancar de lá Tive Eu mais três Mais dois Eu e mais dois amigos Gente Carregamos aquilo Pus caminhão Lotou os caminhão Não tinha mais como colocar as colunas E os zarco No caminhão Aí O caminhão foi Pra descarregar Eu peguei as colunas E começou a chover E aquelas colunas E os zarco Não podia pegar a chuva Eu botei em cima do ombro E fui Com Era Na época Era Deixa eu contar aqui Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, dez Eram doze arcos Levei doze arco Pesado Cada um pesando uns Quinze quilos Vinte quilos Tudo nos ombros De dois em dois De três em três Até o meu espaço Lá pra eles não pegarem a chuva Quando a minha sócia Viu Tudo aquela bagunça Que eu levei Ela sentou no chão E chorou Que ela não sabia O que fazer com tudo aquilo Que não tinha onde colocar Aquelas coisas Aí eu olho Pra aquelas coisas Que eu ganhei do universo E fiquei pensando O que eu vou fazer com isso Olha Esse monte de madeira Aqui Dessa escadaria Pode virar Uma arquibancada Que eu tava querendo Esses arcos Aqui Pode virar Minha parede Mais legal ainda Vai virar Uma parede móvel Que se eu precisar De uma recepção menor Se eu precisar De um espaço maior Ali Eu posso adequar melhor Eu ganhei a máscara De um espetáculo Do Luiz Que virou Um portal Pra se entrar De um ambiente Pro Mas eu ganhei Tudo do universo Mas deu um trabalho Peguei o negócio A unha Pra fazer Gastei Horrores De dinheiro Em cima Muito menos Do que eu gastaria Se eu tivesse que Comprar tudo Do início Tá Mas gastei Horrores Horrores Em cima Me dediquei Pedi todo O apoio Possível Pra quem Eu conhecia Pra me ajudar A realizar E concretizar O negócio Comecei O projeto E cheguei Até o fim Do projeto Tá lá Até hoje Minhas paredes Móveis Minhas coisas Mas eu me dediquei Pra fazer Meses Pedi pro universo Num dia No dia Seguinte Na semana Seguinte Chegou O jeito De fazer Foram meses De trabalho Pra conseguir Concretizar Quando você pedia Alguma coisa Gente Pro universo Pensa nisso Pensa nisso O universo Na hora Te responde Te dá De mão beijada Ó Aqui E aí Precisa da tua dedicação Não vai pensar Ah Ah Ai Ai Mas Não tava Pronto Lógico que não Ai Liguei lá Não sei aonde Fui na cartomante Fui no Não sei aonde Falaram que Que eu ia conseguir Trabalho Que trabalho Eu brinquei Eu brinquei Eu joguei Eu joguei pro universo Assim Meu espaço Não tinha nada Não tinha geladeira Não tinha nada Aí eu brinquei Com meu sócio Da época Ah Era bom A gente ter Um fogãozinho Só pra gente Esquentar uma aguinha Pra fazer um café Né Um cafezinho Aí eu fiquei pensando Vou comprar um fogãozinho Duas bocas Né Uma Uma Daquelas que a gente leva Pra acampamento Pra gente fazer um cafezinho Aqui Enquanto a gente tá Né Reformando Né Adequando o espaço No dia seguinte Mas no dia seguinte Fui lá no Baltasar Vieira Né Ah Que era um grande mestre meu E a gente batendo um papo Eu indo embora Nem comentei do fogão Tá Falei disso pra mais ninguém Só pro meu sócio Joguei pro universo Eu indo embora O Baltasar Vira assim Ai Vini Me faz uma gentileza Eu tenho esse fogão Véio aqui E abri uma cortina Era bem véio Tá gente Fogão É muito véio Fogão véio Véio Mas era um fogão Ah Tá funcionando Só que eu acabei De comprar um novo Você se livra Disso pra mim Eu peguei O fogãozinho Gente Nos braços Assim ó E saí andando Com ele lá pra rua Me livro agora Quando eu tava Lá na rua Ele me vem Com o bujão De gás Com o bujão De gás Tava vazio O bujão Mas só a carcaça Do bujão Só a carcaça Já Tinha um porrestico De gás Ah mas eu levei Pro meu espaço Gente Eu levei Achei lá Alguém que pudesse Que coubesse Aquele fogão No carro E levei lá Pro meu espaço Com o restinho Do gás Gente Eu fiz meu primeiro Cafezinho No dia seguinte Só que você tá afim Se te derem um fogão Você vai pegar o fogão No braço E levar O bujão No braço E levar Ai eu não aguento Ai não dá conta Ai mas tá vazio Ah não O Jean falou que tá vazio Não ninguém recusa O bujão de gás Ninguém recusa Tem gente que recusa Bujão de gás Mas tem que ser muito preguiçoso Pra fazer isso Se tivesse cheio Eu ia buscar Tem gente que faz isso Ai mas aí também né É uma falta de gratidão Pela vida Nossa Não bujão de gás A gente não recusa não Ah Mesmo vazio Olha só Olha só Ele queria que levasse Você deu pra um vizinho Ter uma coisa de valor Nova E o vizinho Queria que você ainda entregasse Ele ouve a Rádio Mundial? Ouve Opa 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 Ô Toninho Vai buscar pelo menos Toninho Ou pede a ajuda dos sobrinhos Pra ir buscar Ah se vira Se não gente O universo sempre faz isso Tá Ele te dá na mesma hora Que você pede o caminho Mas na hora que você pede O universo te dá Vai lá buscar Vai lá pagar O preço Vai lá Apeitar a situação E se reclamar muito O universo tira Tá Se for E ficar achando ruim Tudo bem Tem coisa que é ruim De verdade Tá Mas tem coisa que é mimo Imagina Você tem que subir escada É mimo O Jean tá contando uma história maravilhosa Lá do aquário Gente Ai Aí ficou esperando o cara buscar Trinta dias Trinta dias Aí o Jean cansou E deu pra outra pessoa Aí o fulano ficou bravo Ficou bravo Como você dá um negócio pra mim E depois é pra outro Então você não vai buscar Oxe Tava me incomodando aqui Tava entorvando aqui Os meus caminhos Oxe Tem gente que é assim Gente Observe Você não tá fazendo isso Com o universo E liga aqui Na vibe mundial E vai na cartomante Vai na benzedeira Vai no No pai de santo Vai Não sei aonde Que é que Chegue Do universo pronto Sem você ter que mexer Sem você ter que sambar Sem você ter que fazer Aí é fácil né Aí até eu Gente Eu tenho que fazer as propagandas Eu dei bronca pra dedéu no público E não fiz minhas propagandas né Será que alguém liga? Gente Vamos tentar 31710221 011 São Paulo 31710221 Vamos ver Se alguém é corajoso O suficiente pra ligar pra cá Mas as propagandinhas gente Tô voltando aí Com o baralho Introspectos Tô voltando aí Atendimentos De meia hora 25 minutos O atendimento Valor 50 reais Vem Fazer a sua sessão Com introspectos Comigo Valor 50 reais É um baralho Criado pelo Luiz Gasparetto Que traduz O que o seu eu maior Quer falar com você O que o seu eu maior Quer falar com você Me liga 011 São Paulo 964 20 2000 964 20 2000 Dá uma ligadinha lá pra mim E agenda uma consulta comigo Do baralho Introspectos Valor promocional 50 reais Mas tem que falar Que ouviu aqui Na Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Teve um corajoso Que ligou Alô Alô Oi Essa pessoa corajosa Maravilhosa Me conta seu caso Então eu já liguei Eu tenho tratado Ih Abaixa seu rádio Que tá dando eco Abaixa seu rádio Me conta seu caso Caso de amor Caso de amor O que que tá acontecendo Nesse caso de amor Então é Oito anos que eu tava só E tinha uma pessoa Interessada em mim Porque aí eu resolvi Dar um passo Tomei o banho Que você me falou E quando eu fui procurar A pessoa Ela falou Que tava com outra Já E quer ser só meu amigo Aí eu gostaria de saber Se eu desisto Aí já vai pra outro Já vai pra outro Não Larga isso Solta isso O universo te livrou De um belo De um sacana O universo te livrou De um belo De um par de chifres Ainda bem que você se valorizou Você botou valor em você Você botou gostosura em você E a pessoa foi honesta É óbvio que já tava com outra Sim Né? Você se valorizou E recebeu uma mensagem Ótima Aplaude isso do universo Viu? Sim Olha Já vai pra outro E faz o banho de novo Pro universo continuar sendo sincero com você Tá bem Tá? Muito obrigado Repete Repete o banho E Pro universo ser mais sincero com você E te trazer coisa boa Você tomou o banho Você foi pra cima E a pessoa falou Olha Eu sou assim Que bom Que bom Se livrou de uma bela gaia, hein? Amanhã ainda ia insistir Ainda ia de novo lá E Aí eu Tentei Agora eu vou ligar E vou Vamos ver o que eu faço E Olha Sai desse cara, tá? Tá bom Tá bom? Um beijo na tua alma Beijo Obrigada Olha o universo avisando aí, gente Fique agora com o restinho da bronca Com o Gilberto Bacaro E o programa Como é o programa? Cabala Egípcia Eu vou ficando por aqui Um beijo na alma De nada Tchau